e daí pessoal fizemos o teste do telefone esse que captou bem eu vou estar carregando o vídeo aí sobre isso né e cara ficou muito bom com esse aqui né que é o que filmava esse outro asas que eu peguei aqui cara ficou péssimo até a minha voz parece que distorceu ficava eu falando fino vocês vão ver quando eu postar o outro vídeo e vão ver minha voz que agora eu fiz os vídeos com esse telefone aqui que é o que eu vou publicar agora do samsung me passa aí qual que é o modelo do samsung a 31 a 31 me mostra e bloqueia ele para mim mostrar a tela eu mostrei lá ficou top cara captou grave ele vai dar um play aqui no videozinho que eu acabei de fazer vamos ver mostra atrás ele olha aí ó top se samsung aí captou bem o grave mesmo né vamos ver a frente dele captou bem o grave mesmo aí ó nós vamos ouvir agora é o controle aqui Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Bye-bye. Sim, sim. Olha, ele tá duro. É forte o flash. Sim. Sim, sim. Deixa eu tirar aqui da capa. Tirar da capa. Parece que melhora. Tchau. 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 Tchau.